Fala Taverna, Diego aqui e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem instalar suas extensões favoritas no Firefox para Android, beleza? Eu tô com ele aqui preparado, a minha versão é a versão de desenvolvedor, isso não significa que fica restringido só essa versão, tá? Então se você tiver a beta ou a versão disponibilizada para o usuário final normal, aquela que é distribuída, você vai conseguir instalar as suas extensões favoritas nele. Eu vou mostrar duas em específico porque são as que eu considero indispensáveis para o meu uso diário, que são o Block Origin e a Previce Possum, né? Vou mostrar aqui então, beleza? Bora lá! Eu vou mostrar dois meios de vocês fazerem as instalações aqui. A primeira delas é através do menu, a gente vem aqui no sinal de idêntico, extensões, e aí a a própria Mozilla já recomenda aqui algumas extensões para nós. Tem vários adblockers aqui, né? O que eu considero mais efetivo, mais legal e em todas as categorias que a gente possa citar aqui melhor é o Block Origin. Com ele, o que que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir bloquear qualquer tipo de anúncio e ele ainda vai conseguir te proteger de alguns sites maliciosos. Então como é que a gente faz para instalar uma extensão que já aparece aqui? A gente vai clicar aqui no sinal de mais. O Firefox, dependendo da sua versão, ele pode aparecer em pop-up ou ele pode aparecer com uma notificação nesse formato aqui para a gente. Eu vou clicar em adicionar. ele vai perguntar para você se você quiser, se você quer habilitar a extensão para navegação em guias privadas ou anônimos. eu faço muitas pesquisas, eu ainda estou fazendo minha graduação, por exemplo, eu gosto de manter minha privacidade, eu tomo muito cuidado nos links que eu acesso. então, para dar um plus aí no quesito de anônimo, eu sempre permito. Vou clicar aqui em OK e ele vai concluir a extensão, a instalação da extensão para mim. Quando eu habilito para que essa extensão possa funcionar em guias anônimas, esse ícone aqui vai aparecer nas extensões já instaladas. Eu vou instalar uma outra extensão, que é a Purvice Possum, que eu comentei com vocês. Por quê? Porque a Purvice Possum, ela tem como objetivo bloquear todas as formas de rastreadores possíveis na web. beleza? Eu vou clicar aqui nela e caso a sua extensão não apareça aqui, você pode clicar aqui em qualquer extensão, pode selecionar qualquer extensão e clicar aqui em página da extensão. Como eu já achei a minha, as minhas duas favoritas, as que eu considero indispensáveis na lista já recomendada pela Mozilla, eu poderia fazer a instalação através daquela página mesmo, tá? Caso a sua não apareça aqui e você queira instalar ela, você pode acessar a página de qualquer extensão, não tem problema. Vai chegar nessa página, pode clicar aqui no link do ADD11, da Mozilla e aí você vai vir para a página inicial. A página inicial também vai recomendar algumas extensões e dentre elas aqui, logo na primeira página, a minha favorita já aparece, a Purvice Possum. Supondo que ela ainda não esteja aqui, você pode clicar em pesquisar extensões e digitar o nome da sua extensão favorita. Acessou a página, você vai clicar em adicionar ao Firefox. A partir daqui, ela vai fazer o download e vai também mostrar a notificação, seja push, seja através de um pop-up dentro do browser aí do Firefox. Se você pesquisar no Google ou no DuckDuckGo, a sua extensão favorita para o Firefox, você vai conseguir instalar? Vai conseguir instalar também, porque você vai ser direcionado para a página do Firefox. Eu também vou permitir aqui a navegação em guias anônimas ou privadas e ela vai vir aqui em extensões ativadas. Então, toda extensão que eu instalo no meu navegador vai aparecer lá no topo. Beleza? Então, as duas extensões que eu não deixo de usar, porque eu utilizo ela tanto no mobile quanto no meu trabalho. E no meu trabalho eu não uso Linux a 100% do meu tempo, eu sou obrigado a usar o Windows. Então, seja no Google Chrome, seja no Firefox, seja em quaisquer outros browsers, eu vou sempre instalar essas duas extensões. Como eu recomendei para vocês o blog, eu vou acessar aqui o site do YouTube e vou acessar algum outro site aqui, Canaltech ou Tecmundo, que são sites que eu não acesso diariamente, mas quando eu acesso, me gera um desconforto muito grande devido à quantidade massiva que a gente tem além de propagandas. O primeiro que eu vou acessar vai ser o YouTube. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado da tela que eu estou manipulando. Essa aqui é a tela do meu tablet. Vou deixar uma telinha ali de um celular com o aplicativo do YouTube aberto para vocês verem a diferença quando eu clico para acessar um vídeo, quando eu clico para passar de um vídeo para o outro. Beleza? Vamos lá. Vou voltar aqui e aqui posso fechar essa página. Está ali o meu atalho para o canal do YouTube. Vou acessar a página inicial. Já está com o meu login aqui, eu já posso curtir, posso comentar. Uma vez que eu não uso o aplicativo do YouTube, não tem o porquê eu ter instalado ele aqui no meu dispositivo. Então, eu opto por não ter ele instalado. Eu desativei ele aqui, tanto no meu tablet quanto no meu smartphone, justamente por essa quantidade massiva que a gente é obrigado a ver nos vídeos. Então, está rodando aí o vídeo em um outro smartphone com o aplicativo do YouTube. Vocês já estão vendo aí. Eu vou tentar sincronizar aqui também com o vídeo que eu estou tentando abrir. Pode não ser o mesmo vídeo porque eu não estou gravando ao mesmo tempo, mas o conceito é o mesmo. Então, eu vou clicar aqui no vídeo, independente do tablet, que é onde eu estou instalado, eu estou com o Block e o Previse Possum instalados, ou no app do YouTube, os dois vão me apresentar propaganda. A diferença é que no meu tablet aqui, a propaganda zero, tá? Vamos lá, eu vou abrir esse primeiro aqui mesmo, o do Meteor. Gosto muito desse canal, recomendo aí. Vamos lá. Geralmente, na verdade, geralmente não, né? Toda vez que a gente abre o aplicativo pela primeira vez, ele... Toda vez que a gente abre um aplicativo pela primeira vez, já vem logo de cara aquela propaganda que mata qualquer vontade de assistir ou dá continuidade de assistir em algum vídeo. É... E aqui vocês notem que a propaganda no... No quadro do vídeo, ela não aparece. A propaganda abaixo do título do vídeo também não aparece. O Block, ele consegue bloquear todos esses formatos aí de propaganda. Além disso, ele tem outros filtros que são bem interessantes, onde existe um filtro do próprio, o Block, e também existe um filtro de outros bloqueadores de anúncios que a gente vê por aí. Que são multiplataformas, que são de acesso livre e colaborativo, o que é uma vantagem do nosso Block, beleza? É... Além disso, dependendo do site que você está visitando, ele também consegue bloquear URLs. Eu vou mostrar aqui para vocês o ícone de notificação do Block até agora. Aqui ele está bloqueando as propagandas. Existe uma política dos sites, também do YouTube, onde ele identifica que você está usando um bloqueador de anúncios e ele fica tentando ali te rastrear o máximo possível. Então, com alguns filtros, além do bloqueador de anúncios, o Block, ele vai tentar bloquear o máximo ali de rastreadores, também junto com o PVC POSSA. Eu vou passar aqui de um vídeo para o outro, para vocês verem também que eu não vou tomar uma propaganda na minha cara. Quando a gente faz isso aqui, passa para um próximo vídeo, o YouTube já vem com uma ou duas propagandas. Então, uma de 5 segundos e, às vezes, a outra de 15 segundos. Ou seja, você é obrigado a assistir 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos de propaganda, no mínimo, a cada 3, 4 vídeos que você está assistindo ali. É uma experiência muito ruim, inclusive, que eu passo quando eu assisto o YouTube na minha Smart TV. Em qualquer outro dispositivo eu não tenho esse problema, mas é algo que me ofende muito quando eu assisto o YouTube na Smart TV. Beleza? Então, vou clicar aqui em outro vídeo. Vamos clicar aqui no Tecmundo. Do Tecmundo eu vou passar para um outro site. Aliás, no Tecmundo eu vou passar para o site deles. E aí vocês vão ver que o bloc também vai bloquear os anúncios que a gente tem lá no site do Tecmundo. Beleza? Então, está aqui. Sem propaganda. Roda liso. A interface não muda. A gente tem aqui como curtir, compartilhar. Você pode comentar, se inscrever em qualquer canal. Aproveita e se inscreve lá no Taverna Linux. Aqui, aliás, né? Você vai poder comentar, você vai poder curtir os comentários, responder os comentários, compartilhar. Daqui, a gente vai lá para o site deles, né? Então, eu vou clicar aqui na setinha para baixo. Não tem o site para homing, né? Ou para alguma matéria. Mas, a gente vai clicar aqui no cupom, no link para o cupom deles. E aí a gente clica lá para ir para home, não tem problema. Vamos clicar aqui, ó. Home. E aí eu vou deixar, eu vou tentar deixar aqui também, assim como deixei o aplicativo do YouTube rodando, um navegador. Eu posso até ativar aqui o meu Google Chrome para mostrar para vocês. Eu também não tenho ele ativado. Eu desinstalo ele. Não deixo ele aqui no meu smartphone. Ou no meu tablet também. Mas eu vou tentar deixar aqui para mostrar para vocês como a quantidade de anúncios é um tanto abusiva. Eu vou acessar aqui uma matéria. Vou acessar essa aqui do WhatsApp. E logo aquela propaganda que geralmente é um pouco extensa. A gente já não vê ela aqui. Estou navegando aqui no site. No Firefox, para desktop, a gente consegue colocar um filtro. E esse filtro a gente consegue selecionar esse espaço aqui de conteúdo do Tecmundo. E fazer um bloqueio. Assim, toda vez que eu acessar um site do Tecmundo e ele identificar aquela div, aquela área com aquele, com esse tipo de propaganda, ele já não vai mostrar para mim. E assim, como no desktop, na versão mobile, a gente também tem essa possibilidade. Como uma dica extra, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui no menu. Extensões. E seleciono o bloco. Ele vai abrir a caixa de configurações iniciais, que é parecida com a que abre para mim no desktop. Vou clicar em entrar no modo de seleção de elementos. E vou clicar na área onde o meu, onde a propaganda ofensiva ou a propaganda que está me incomodando e que não é bloqueada por default, aparece para mim. E aqui, quando eu clico na seleção onde a propaganda é apresentada para mim, ele já me seleciona a área identificada. Então, eu vou criar e ele faz o bloqueio daquela área de propaganda para mim. O criar significa criar uma regra em um filtro pessoal. Então, toda vez que você clica em criar e bloqueia, aquele elemento significa que aquilo ali vai ficar para sempre até você desinstalar a extensão. Beleza? Vou atualizar aqui a página para vocês verem que, independente de quantas vezes eu acesse essa mesma página ou acesse algum outro conteúdo diferente dentro do mesmo site do TecMundo. Que aquela propaganda ofensiva de cupons não vai aparecer para mim. Navegando aqui, a gente pode ver que nenhum outro tipo de propaganda aparece aqui para mim. Esse é o conteúdo da minha série. Vamos voltar aqui. E a ideia é acessar uma página de matéria para que a gente possa enxergar com a mesma finalidade. Já que uma página de um conteúdo para outro pode mudar um pouquinho. Minha série Voxel TecMundo Smartwatch para comprar na Blackfly. Vamos acessar esse aqui, que é o mesmo conteúdo do TecMundo. Sem propaganda. Tem mais uma propaganda aqui. Com o interno deles. Da loja. Legal. Não é nada ofensivo, faz parte da matéria. E aqui a área de cupons bloqueada sempre que você acessar. Outro canal que é difícil de ler, de acompanhar sem o bloco é o Canaltech. Não vou me estender muito. Não é um site que eu acesso diariamente. Às vezes aparece alguma coisa interessante e eu vou lá e acesso. no canaltech.com.br. Vou acessar aqui. Vou acessar aqui. Vou estar acessando do ladinho aqui com outro smartphone também. Acho que com o Google Chrome. E aqui a quantidade de propagandas mínimas. Vamos ver se é mais recente. Pode ser essa aqui. Vamos ver se aparece propaganda. 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 Nada de propaganda. Melhor extensão não tem. De quebra. A gente vem aqui em extensões. E o Revise Possum. Ele já bloqueou aqui três rastreadores. Rastreadores pode ser do MailChimp aqui. Pode ser rastreadores do Google Analytics. Pode ser rastreador do AdSense. Então qualquer rastreador. Seja do Google ou outras empresas. Seja do próprio Canaltech. Seja do Cloudfire. Ou outros. O Revise Possum. E o Block. Eles agem em conjunto. Para tentar bloquear o máximo possível. Desse tipo de conteúdo. E rastreamento. Ofensivo. Beleza. Eu vou tentar trazer mais vídeos nesse formato aqui para vocês. E aí qualquer sugestão. E quem sabe se eu deixei passar alguma coisa aqui. Ou se vocês querem ver um pouquinho mais a fundo. Seja do Block. Ou seja do Privise Possum. Deixa aqui nos comentários. E aí. Eu posso estar criando mais conteúdo para o canal. E aqui fica o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.